Alô, torcida Sobacete! Muito boa noite a todo o segmento da escola presente, ex-presidente de honra, presidente, diretores da harmonia, baianas, minha bateria, carro de som, alô, carlos! Tamo junto! Quem é grande gringo não é o gringo! Quem é Sobacete não é o gringo! É por aí! Já que é sim! É por aí! O seu... O seu... O seu coração! Que o Sobacete vem! Vambora! Alô, Caxias! Foi essa festa! O grande gringo! Vem que vem! O T throughout! O Tthisria! O do Tshira! O da Tthisria! O cinco, o do Tshira! Vem! É o grande gringo! O do Tshira! O da Tshira! O do Tshira! O do Tshira! Ro do Tshira! Zalando! O do Tshira! É o do Tshira! O do Tshira! De novo! De novo! É o grande gringo! Caxias! O do Tshira! Alô, cantores, por favor! Seu-se-lhe da terra que se fez No palanço da dona Vai ver o que eu não aguento A dor não vai Variando o que eu não aguento Mas aqui o grande destino nasce A luz tem a ser aqui A luz tem a ser aqui A luz tem a ser aqui Se faça a volta que eu cheio E a luz tem a ser aqui Se faça a luz tem a ser aqui Se vacilar o abate, eu achei mais tarde Mas assim, na silêncio do fim Atrás de nosso meio, no chino e salame No rio de janeiro, ao sol, a outra bucina São jovens, sempre adivinhar Seu jovem, se voçom, no vaginato de mim E a mente do sol, chorar os chacres e caloros A daquilha geral, geral, jovem, praga, tudo engalhado O respeito do sol, o brilhante da terra A dança da torça, o brilhante do sol, o brilhante da terra Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora O reino de rio, o reino de bebeiro Vou levar pra massa, sou o reino de bebeiro E o reino de bebeiro Ele é o respeito do sol, o reino de bebeiro Anti-perdo door, levantar o gorro Accusar o reino de bebeiro Foi embora, mas assim, na silêncio do sol Velho do sol, o reino de bebeiro E o сильncio do sang rapport Nas fil eveduras O reino de barro O reino de barro Deus do explore Amém. E foi o sogro de Rio, ou o bicho, carambaio de cultura, e o tipo, o abraço da galera, que me avalia, me avia. O que é grande ninho? Viva, viva, aqui no mundo, aqui no mundo Vão embora, Mariano Vão embora, vão embora Que surupisão do destino É ser assim, a inspiração Ao chão do prêmio, o chão do comercião Hoje é caramba, a da rua de avisa Está de alegria, a da de rio Agora o novo vai, vai a ser da pança Vai fazer no graça, vai invocar dança com o dia A da rua de avisa, está de alegria A da de rio, agora o novo vai, vai a ser da pança Vai fazer no graça, vai invocar dança com o dia Olha que o chão, o chão está no ar Eu posso, a minha bolsa Vai o poder de desigualdade E no fim, eu pôr um panorama É muito, 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 é muito amor É muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito amor E não vai brincar, a referência é de arte, esperto, o sonho racista, Vem cá em sua atenção, dá um sorriso no meu rio, E eu vou ser uma alegria, essa alegria de fantasia, A causa do meu olhar, vem cá em sua vida, Aquele abraço, vocês querem batalhar, vai ser feliz, Deixa eu te proteger, abraço, não brilhe o olhar, Aquele abraço, vocês querem batalhar, vai ser feliz, A vida não é um mar de poesia, a reta, 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 Já go né aí, a reta, 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 o armbula, que vimhehehex議 Roger rookie, A CIDADE NO BRASIL 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 Música Eles são os jurados de apreses da luz Para a filha chegar Jovem, guarda, torpe, caralho Uma dose, três e seis Levantando a pele A luz e o avanço é o fim Para despregar E agora, pra fechar Tu sabe que morro A luz e os jantos A luz e o capão Como a luz e o avanço é o fim E agora, pra fechar A luz e os jantos A luz e os jantos Eu me perdedor Eu me perdedor Eu volvo a palá Tu sabe que morro Dior seja o fim Eu me perdoe Eu morro A luz e os jantos Eu me perdoe Verde A luz e o avanço é o fim Eu me perdi Lula O que é o meu destino? É o seu fim, a inspiração, eu sou você vivo, sou um comercial, hoje é canalão, A forwardiem avisa, e faz alegria, uma kindinha, uma rodavorla, a dança da pança, ê fazendo graça, a imagem dada, só com diga, uma rod cerca, A forwardiem avisa, e faz alegria, uma kindinha, uma bardzo bonde almas, A dança da pança, a imagem dada, só com diga, uma rodessa, a imagem dada, só com diga, Música 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 Música